Na valente terra nordestina Depois de um dia espichado de trabalho, em que as famílias e amigos se acomodam em bancos e tamburetes nos alpendres das casas, saboreando um café torrado no caco e adoçado com rapadura, seguido de umas gostosas baforadas de cigarro de palha, os assuntos fluem com toda naturalidade, quer seja comentando fatos da atualidade, mexericos ou causos e exemplos do passado. As conversas vão e vêm, e vez por outra, qualquer matéria se aborda. Alguém tem na ponta da língua um caos que envolve o nome do padre Cícero ou Lampião. Aí já é mote pra todo mundo depor uma passagem que seu avô ou avó presenciou, tendo um dos dois personagens citados como protagonistas. E é justamente nestas histórias que quero me agarrar para trazer à tona versões que escutamos a respeito do motivo de ter levado Virgulino a se tornar o Lampião. Isto é, como começou sua briga com Zé Saturnino, primeiro passo para tornar-se cangaceiro. As conversas são muitas e todas têm seu fundo de verdade. Entre um golo e outro de café, entre um cigarro e outro, as variantes vão tomando conta do tempo. Pelo menos de uma coisa temos certeza. Que não foi um incidente que rompeu os laços de amizade entre a família Ferreira e Zé Saturnino com os Nogueira. E sim, um aglomerado de acânias desavenças. Muitas pedras foram postas nos caminhos dos dois. A família Ferreira tinha como patriarca José Ferreira, que morava com a mulher e os filhos no sítio Passagem das Pedras. Tinha como vizinho o patriarca dos Alves de Barros, Saturnino Alves de Barros, da Fazenda Pedreira, casado com Dona Alexandrina, carinhosamente chamada de Dona Xandra. Tamanha era a amizade destas famílias, que este casal era padrinho de Antônio Ferreira, irmão mais velho da Irmandade dos Filhos de José Ferreira. As residências de ambos tinham apenas uns 700 metros uma da outra. Pais amigos, filhos amigos, eram uma relação amistosa. Juntos iam às festas em Vila Bela, Floresta do Navio, Nazaré do Pico, São Francisco, São João do Barro Vermelho e nas demais fazendas, quando, por qualquer motivo, comemorava algo. Trabalhavam nas lavouras, pegavam bois na caatinga, vestido de gibão sem medo de enfrentar a agressividade daquelas brenhas. Entre as amizades, destacava-se a de Virgulino com José Alves de Barros. Saltou para dentro da história com o nome de Zé Saturnino da Pedreira e sendo o primeiro inimigo de Lampião. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. Foi sepultado no cemitério da Serra Vermelha. Esses dois viviam emparelhados, desfrutando da juventude e todos os divertimentos nas redondezas. Mas pequenos detalhes indesejados começaram a fazer a diferença na camaradagem. Dois jovens temperamentais, impulsivos e donos de si, iam aos poucos arranhando a afeição. Um certo tempo, os dois selavam seus cavalos e imbocavam no mato procurando um determinado garrote brabo. Fizeram isto dias a fio e nada de encontrarem o bicho. Certa tarde, após voltarem de mãos abanando, sem sucesso da pega, combinaram que só iriam continuar a busca dois dias pra frente, porque Virgulino iria cuidar de outros afazeres. Tudo combinado. Só que no dia seguinte, José Alves de Barros, que entrou para a história com o nome de Zé Saturnino, preparou sua montaria e danou-se na caatinga. E por sua sorte, não precisou procurar muito. Encontrou tal garrote, enlaçou, dominou e chegou em casa vitorioso. Quando Virgulino soube do acontecido, ficou irado com o parceiro, alegando não ter o mesmo cumprido combinado, conforme dito no dia anterior. Outra ocorrência serviu de tempero para dar gosto neste burburinho. Foi uma festa na fazenda São Miguel. Gente de toda redondeza estava lá. Antônio Ferreira vinha chegando, montado num cavalo, e riscou o animal, acidentalmente em cima, quase atropelando Zé Saturnino. Foi um fuzoe danado. Os presentes contornaram o entusiasmo dos dois e ficou dito pelo não dito, ou feito pelo não feito. As horas foram passando. A festa corria animada, com comes e bebes, muita cantoria e conversas. Tudo parecia tranquilo. Antônio montou novamente no animal, repetiu a cena da chegada e disse desafiando. Da primeira vez não foi por gosto, mas agora é. Esse cavalo que vocês reclamam que não presta e que vive correndo atrás de égua da vizinhança, é o que melhor serve para a minha montaria e para cruzar com sua mãe e suas irmãs. Meteu as esporas no vazio do animal e saiu em disparadas, soltando gargalhadas. Os que ficaram não acharam graça nenhuma. viam claramente que boa coisa não estava para adivir. Noutra ocasião, desapareceram os dois ou três bodes do criatório da família Ferreira e tudo levou a crer que o autor da estripulia foi o morador da pedreira chamado João Caboclo. O velho Saturnino foi informado do acontecido, mas nenhuma providência convincente foi, nesta ocasião, devidamente tomada. De tal forma que a situação andava colocando todo mundo a se olhar e atravessado com desconfiança. Em outro momento, Virgulino e suas viagens com a Mocreve comprou em Piranhas Alagoas dois chocalhos novos e pôs em seus animais. Zé Saturnino, numa brincadeira de mau gosto, provocou dizendo que foram roubados. O bate-boca que tiveram, o acusador acabou ganhando um apelido nada agradável. Zé Chucaim. A partir de futricas com estas, os dois clãs começaram a andar na corda bamba. Aí começaram a aparecer bodes com chifres quebrados, com orelhas cortadas, cavalos castrados, quando as miúncias de um estavam na roça do outro, eram mortas. Um torvelinho tomava conta de tudo. Entretanto, os dois pais e família sempre conversavam, tentando conter o ímpeto dos filhos, que eram quem mais demonstravam rancor. Certo dia, no apagar das luzes do ano de 1916, no extremo de tarde, os três irmãos mais velhos dos Ferreira, Antônio Livino e Virgulino, estavam juntando umas rezes numa manga para levar para o curral. Quando passaram dentro da fazenda Maniçoba, também pertencente a Saturnino, escutaram gritos e gargalhadas. Ao olharem, perceberam que era José Saturnino com um grupo de amigos, entre eles, Zé Caboclo, Dionísio Vaqueiro e Paizinho derrubando uma mata para construir uma casa e, quando viram os ferreiras passando, começaram a soltar galhofas. Não disseram nada. Foram para casa, relataram tudo ao pai e não foram mais juntar o gado. Foi motivo de mais um encontro dos dois chefes de família com o intuito de ponderar a situação. No dia seguinte, do meio para o fim da tarde, os três irmãos Antônio Rosa e um tal de Luiz Gameleira saíram nas montarias para fazer o serviço que deixaram de fazer no dia anterior. Ao retornarem para casa, conduzindo o criatório, ao passarem próximo a duas gigantescas pedras, uma sobre a outra, uma bela obra da natureza, nas imediações da fazenda pedreira, uma emboscada estava pronta. Montada por José Saturnino e seus homens, Zé Caboclo, Zé Guedes, Tibúcio, Chico Moraes, Botóquio, Olimpo e Benedito e seus dois irmãos, Manuel e José. A reação dos emboscados foi fugir, levando Antônio Ferreira com um ferimento não muito grave na região do abdômen. Também morreu sua burra de montaria. Foi o primeiro conflito envolvendo armas. O desespero tomou conta do sítio Passagem das Pedras. No dia seguinte, amanheceram em Vila Bela. O velho José Ferreira, os três filhos mais velhos e dois amigos, Venâncio e Roberto do Cipó, foram correndo procurar as autoridades, o coronel Cornélio Soares, Antônio Timóteo e o delegado segundo tenente Pedro Malta. Nada resolveram. Apenas disseram não quererem se meter em questão de ninguém. Foram direto ao fórum, deporam ao juiz e este todo desavechado da vida, após ouvir todo o relato cheio de uma má vontade e apenas disse É, quem tem medo de bizouro, não assane o mangangá. Arranjem um advogado. Procuraram os advogados e tábuas que tinha na cidade, mas nenhum teve disposição de entrar em confronto com a família Saturnino e Nogueira, que eram desdobramentos dos poderosos carvalhos. Então Virgulino foi bem enfático e disse ao pai que agora ia resolver do seu jeito. Foi então na casa comercial do senhor Pedro Martins e comprou dois rifles e dois mil cartuchos e mandou avisar o então juiz de direito do segundo ofício de Vila Bela, doutor Augusto Santa Cruz, que agora tinha dois advogados de primeira para resolver suas causas. A partir desse momento, a antiga amizade que vinha se deteriorando passou a ter cheiro de pólvora.